Bora lá pessoal, Jovele aqui e hoje mais uma vez jogando Creeper World 4. Eu gostei muito desse jogo, vamos completar as missões dele. A gente já fez Lail e Farsight, vamos então pra casa. You can never go home. Lembrando que isso aqui é uma demo, tá? Vou deixar o link aí na descrição pra vocês caso vocês queiram ou não conferem. E assim galerinha, já deixa aquele like maroto porque 100% dos nossos vídeos aqui no canal que estão dando certo são os vídeos que vocês deixam um like no início, tá? Então assim, se você gosta do canal, se você quer ver o canal indo pra frente aí, deixa aquele like maroto que já ajuda pra caramba, tá? Select Remastering Coordinates. Eu tenho que escolher um lugar pra eu cair? Tá, isso aqui é água? Não. Cara, eu quero cair num lugar mais alto. Isso aqui eu acho que é inimigo, hein? Tem algumas coisas que eu preciso pegar. Eu posso escolher uma delas pra gente iniciar. Eu vou iniciar aqui em cima. Pronto. Tá pausado? Vamos dar o play. Isso aqui é a nossa matriz. Por que que tá acontecendo isso? Aqui. Tá, vamos colocar uma arma. Ah, agora tem arma diferente. Tem morteiro. E canhão. Eu vou colocar dois aqui já de qualquer jeito. Já vamos começar a puxar umas torres porque esse negócio aqui já tá inundando. Vou puxar umas torres pra... No máximo que der aqui. Deixa eu ver. Vamos colocar uma de cá. Dá pra atravessar? Dá. E eu preciso colocar uns canhões aqui. Rapidinho. Talvez um aqui no canto. Vou colocar outro aqui. Porque a gente tem que conter isso aqui o mais rápido possível. Deixa eu ver. Dá pra construir um canhão aqui embaixo? Não dá muito certo, não. Talvez se eu trazer uma... Uma torre pra cá. Mas vai ter que ser bem rápido. E... Canhão. Um. E um morteiro. Vai. Rapidinho. Eu tenho que... Tá, eu tenho que tomar cuidado pra não tomar... Sobrecarregar demais a nossa fábrica. Olha, já tá destruindo aqui. Vai inundar. Meu Deus. Vai inundar. Termina isso aqui rápido. Caramba, ok. A gente pode seguir nessa linha aqui também, ó. Pra tentar conter mais. Vamos fazer uma rede de distribuição de torres primeiro, então. Pra cá. Pra cá. Nas pontas, assim, ó. Porque caso a gente precise depois... Já tá facilitado uma linha de... De produção e distribuição pra... Construir mais canhões. Outra aqui. E... Um interligando aqui. Pronto. Ok. Eu vou colocar um morteiro aqui também. É possível, porque aí ele já vai consumindo pra lá e pra lá. Vamos. Constrói rapidinho. Deixa eu ver. Tem que colocar esse de cá. Talvez eu possa distribuir isso pra cá também. Nossa, mas a gente tá com déficit gigante aqui. Tá. Tá com déficit gigante aqui, ó. 6.4 de déficit. Talvez a gente tenha que tentar conseguir pegar essas fontes de recurso de cá, hein. Tá. More lift nice for those totens I have to somehow connect to... Eu tenho que pegar isso aqui também. Não vai ter como. Vamos lá, morteiros. Caramba, uma limpa legal também, hein. Olha isso. Caramba. Muito bom. A gente tem que fazer o limpa. Não tem como. Ah, eu entendi por que dos morteiros. Porque esses canhõezinhos aqui, eles não conseguem atacar ali embaixo. Vamos fazer o seguinte. Como isso aqui só vai funcionar mais com morteiros, vamos aumentar a quantidade deles. Pode colocar aqui também. Certo seria colocar um mais ou menos aqui, ó. Aqui. Mais no canto. Eu vou arriscar um pouco e vou colocar um aqui embaixo. Talvez não seja o ideal, mas eu acho que dá pra fazer. Vamos começar a tomar também. Essa parte de baixo. Pode ser. Aqui. 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 Foi. Como tá interligado agora, vai ficar mais fácil até pra construir aqui, hein. Vamos colocar mais um aqui. Outro aqui. 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 Eu acredito que esses aqui vão ser construídos mais rápido. Tá, não. Ele vai tentar finalizar na ordem que a gente colocou, pelo menos. Então esse aqui vai finalizar antes. Deficit tá em 24. What the fuck? Ok. Eu só espero que eu não tenha tentado coisas demais, hein. Tá, a gente tem que tirar esse quadrado aqui também, que eu acho que ele é uma fonte. Querendo ou não. Cara, os morteiros que tá aqui não tá dando conta já não, hein. Tá faltando energia, basicamente. E pior que esse aqui é muito necessário. Caramba. Caramba. Talvez a gente tentar tomar isso aqui logo pra conseguir mais... Olha lá. Vai dar 200 de lift. Vamos fazer o seguinte. Esperar um pouco pra ver se eles terminam logo. E aí a gente continua mantendo a contenção. Eu preciso disso aqui também. Isso aqui é o totem, eu acho. É. 20 lift aqui. Bora lá. Eu vou esperar um pouco. Não tem como acelerar, eu acho. Tem como desativar a música, na verdade. Quando esse aqui tá funcionando, ele tá funcionando legal também, hein. Ele tá custando a funcionar, mas quando funciona também... Vamos fazer o seguinte. Eu vou começar a tomar essa linha de baixo agora. Vamos colocar mais um morteiro aqui. É, não dá muito pra conectar eles com os de cima com os de baixo, não. Então vamos fazer o seguinte. Linha de produção mais rápida. Mais fechada também, de certa forma. Assim. Porque daí... De certa forma, fica mais fácil de chegar ali pelo... Opa! Fica mais fácil de chegar aqui. Usando a nossa fábrica ali. Ok. Tá, já destruí uma torre. A gente tem que conter mais isso aqui, hein. Tem que conter bem mais. De certa forma, os canhões... Os canhões não, os alienígenas, eles agem como se fosse um líquido, mas ao mesmo tempo não é um líquido. Deixa eu ver. Eu vou começar a tirar... Algumas unidades que eu creio que não estão muito favoráveis aqui. Essa aqui a gente pode tirar. Pra ver se a gente diminui um pouco o déficit. Pelo que eu tô vendo, não vai tomar muito mais além do que isso, não. Meio que são piscinões mesmo. Então, o nosso foco, na verdade, é chegar ali. Vamos tirar isso aqui. Eu quero essa aqui funcionando. Esse aqui é o foco. Olha lá, já tá contendo. Tá, aqui a barragem tá funcionando também. Eu preciso aqui de canhão aqui em cima. O morteiro, no caso. Dá pra colocar um canhão, de fato? Dá, hein. Vou colocar um canhão aqui. E vamos ver como é que vai funcionar. Ó, dois... Talvez eu precise de três morteiros aqui, na verdade. Deixa outro aqui. Esse aqui poderia estar de cá também, né? Então, vamos destruir ele? Vamos trazer um mais pra cá. Pronto. Tá contendo bastante até. Ok. Vamos pegar mais torres. Eu tenho que começar a descer isso aqui. Então, como eu quero a linha mais reta possível aqui, direto da fábrica... Eu vou fazer assim, ó. Pronto. Canhão. Consegue atirar lá embaixo? Consegui, até consegue. Mas é um pouco perigoso. Talvez... Vamos fazer o seguinte. Outro morteiro aqui. Vamos conter essa... Essa aqui é uma fonte, na verdade, né? É, isso aqui seria a fonte. Mas vamos chegar aqui. Ó, o meu canhãozinho aqui em cima já tá contendo de cá. Vamos esperar terminar esses... Esses morteiros aqui. Esse aqui... Tá inútil. Gente, isso aqui a gente não vai precisar. Pode destruir. Esse aqui tá inútil também. Eu vou fazer o seguinte. Em vez disso, eu vou descer eles. Então, vamos fazer o seguinte. O certo seria bom eu conseguir passar uma torre atravessando aqui. A gente precisa... Esperar terminar isso aqui. Pronto. Tá quase. Tá. A gente precisa de energia nesses. Tá. Primeiro vamos ver esses aqui. Vamos ver se eles vão conseguir conter bem. Esse aqui tá atirando de lá. Ok. Esse aqui tá atirando de cá. Eu acho que depois que a gente conter isso aqui, na verdade... Vai acabar, né? Então, vamos fazer o seguinte. Canhãozinho aqui embaixo. Nem precisa, na realidade. Pode só cancelar. Já acabou, ó. Depois que eu conter isso aqui, acabou. Então, a gente pode desfazer isso aqui. A gente pode desfazer esse canhão. Esse morteiro aqui... Também tá inútil. Agora, esse aqui tá inútil. Destruir. Esse aqui tá inútil. Esse aqui tá inútil. Esse aqui ficou inútil também. Mas eu vou manter as linhas de transmissão aqui. As linhas de transmissão, acho que dá pra gente manter tranquilamente. E aí, eu vou descer agora. Aproveitar que essa torre aqui tá assim. Eu vou descer mais uma torre aqui. Pronto. E vou tentar atravessar uma pra cá, na verdade. Vamos ver se conecta. Conecta. Pra cá. E de cá. E aí, a gente coloca... Vou colocar um canhão mesmo aqui, ó. Vamos ver se ele vai funcionar... Ó, não deu. Canhãozinho. Pra conter mesmo ali. Eu acho que vai funcionar bem, hein. Vamos ver. A gente conseguiu mais lift. Não, não deixa encostar, não. Ok, limpou. Vai, manda munição. Tá, eu acho que com dois aqui, a gente consegue manter isso aqui. Eu vou colocar outro canhãozinho aqui. Pra ajudar nessa limpeza do restante aqui. Pronto. A gente quer uma linha, entre aspas, mais... Direta ali, né. E tem outra coisa. Isso aqui tá conectado, né. Então, a gente tem que lidar agora com onde tá sendo fonte aqui. Eu acho que essa era a única fonte. E tava esparramando pros outros lugares. Ok. Então, agora é o seguinte. Estrutura pra cá. Estrutura pra cá. E aí, a gente começa a descer... Pra coletar as coisas. Tá, conectou. O certo, certo mesmo, seria a gente trazer... Uma conexão direta com cada local. Porém... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma conexão aqui. Passando já pra lá. Porque acaba que é só conectar, né. Então... Aqui, foi. E tem isso aqui também, que eu acho que é tipo um mar, né. Então, aqui a gente coloca agora também. Eu vou fazer que nem eu fiz nos outros. Canhãozinho de cá. E... Canhãozinho. De cá. Pra meio que dar uma... Uma limpada. Vamos ver como é que vai ser. Porque conforme a gente for limpando esses canos, meio que já vai dar uma facilitada também. Mandou a munição. De lá tá quase pronto também. Ó, já vai limpando. Esse cano aqui de cá já não recebe tanto. Esse canhão aqui agora tá... Inutilizado. Opa, aconteceu alguma coisa? Ok. Ok. Tá... Hierarquia ativada. Creeper Traff identificada. Nullificação. Tá, a gente tem que focar isso aqui. Mullifier pra anular isso aqui. Entendi. Entendi. A gente consegue tirar essa emissão aqui. Com o nullificador. É só construir rapidinho. Aqui já tá contendo. De cá já tá contendo. Aqui agora... Eu vou aproveitar essa linha de transmissão aqui. E a gente vai começar a trazer ela pra cá. Aqui assim. Conecta. Conectou. Pera aí. Eu já vou aproveitar. Vou passar pro lado de cá. E vai ser um pra cá. E outro pra cá. Eu vou colocar aqui o morteiro. A gente liberou uma conquista. Nullificação completa. Vou colocar um morteiro de cá. Outro de cá. E vou colocar... Canhões. Aqui embaixo. Se der. Aqui deu. Aqui deu. Pronto. A gente conteve... Ok. A gente conteve... O emissor ali. Tá conectado aqui. Aê! A gente conseguiu passar facinho. Mas eu quero ver... Eu quero ver ainda... Se vai funcionar direitinho ali. Ou parou. Não. Eu quero ver se isso aqui vai funcionar direito. Quero limpar tudo aqui. Já vamos aproveitar. Aproveitar a embalo. Já dá uma limpa nisso aqui. Eu vou aproveitar essa linha de transmissão aqui também. Que tá aqui. Deixa eu trazer outra torre pra cá. Outra aqui. Outra aqui. A gente já traz um canhão mesmo. Pra limpar de cá. Pronto. Aqui tá limpo. Ok. Eu vou aproveitar essa linha de transmissão aqui também. Pra começar a limpar de cá. Eita! Cadê meu canhão? Acho que encostou ali. Faz assim. E faltou aqui, na verdade, né? Deixou aqui. E... Morteiro aqui. Vai, pra limpar. Ok. E vamos trazer aqui pra cá também, ó. Aqui. 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 Morteiro de cá. Canhãozinho. Ou eu coloco outro? Não sei. Vou colocar outro morteiro. Ok. Pode ser outro morteiro. Vamos lotar isso aqui de morteiro, na verdade. Estrutura aqui. Já secou ali. De cá. De cá. De cá. E aqui. Aqui tá difícil de limpar, hein? Morteiro aqui. Outro aqui. Outro de cá. E eu vou colocar mais um ali em cima. Pronto. Vamos ver. Aqui tá limpo. Ali tá limpo. Vamos ver de cá. Vai começar a limpar agora. Aê. Vamos dar munição pra direita. A gente conseguiu limpar um mar de... De alienígena. Ó, aqui tá bem difícil, na verdade, hein? Meio que onde limpa, pega e volta. Ok. Vou deixar os recursos pra cá primeiro, porque tem bastante coisa. E aí, eu vou descer até um canhão aqui, ó. Deixa eu ver. Eu consigo colocar um aqui? Consegui até consigo, mas tá difícil. Até dá, mas aí não tá dando. Dá e não dá. Vamos encher de morteiro aqui, vai. Acabar com isso aqui logo. Taca ali, morteiro. Mais um aqui. Mais um de cá. Ó, de cá foi quase. Traz uma torre aqui. E aí, a gente já bota um canhão aqui mesmo. Não precisa ser nem morteiro, não. Cá tá limpo. Traz uma torre pra cá. Canhãozinho aqui. Canhãozinho de cá. Vamos ver. Tá quase chegando ali. Acabou de cá. É só esse cantinho agora. É só a gente ter uma abordagem um pouquinho mais agressiva aqui. Botar mais canhão. Pra limpar. Só chegar a munição pra eles. E aí tá pronto. Aí, ó. Último pedacinho e... Tá quase. Tá quase, quase. Não acredito que eu vou ter que esperar esses aqui ficar pronto. Já traz mais uma torre pra cá, ó. Pronto. Tá aqui. Tá quase. Tá quase acabando. Tá mais um. Vai construir as torres. Mais uma remessa. Aí o próximo acho que já vai pros... A pontinha. A pontinha, cara. Aqui, ó. Ah, vai evaporar sozinho. Simbora. Ok. Já tô até aqui até agora. Último pedaço. Foi. Simbora. Missão passada. Ok. Unidades. Ah. Eu acho que tem. Tem ranking isso aqui, ó. Teve uma galera que concluiu bem cedo. Vamos dar esse item. É isso, pessoal. Esse aqui foi o Warwick Creeper 4. A missão número 3. E a gente ainda tem mais duas missões pra completar. E eu, Bomindo, fica aquele abraço. Não esquece de deixar aquele like maroto. Bomindo, fica aquele abraço. Tchau, tchau. Fui. 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 Fui.